Música 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 Hey gus Tudo bem? Essa palavra gus é do Gabriel, tá? Gabriel Rocha do blog chega a tocar no meu ver Bom, aqui eu estou com a minha mamadinha Ela vai contar Uma piada pra vocês Música 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 Então mãe, conta para a senhora, conta para o pessoal de casa como que é para a senhora ser rica. Pô! Maravilhoso! Mãe, conta para a senhora como que é ter uma filha maravilhosa, fofa, linda como eu, que todos os garantes correm atrás e que ela vinha falando. Ai, dona! Isso não é para o YouTube, tá? Falei. Ai, não chorei. Ai, não chorei. Ai, mãe. Ai, mãe.